Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC agora. Vamos falar de tempo. Rapaz, a onda de calor vem castigando. Mais do que o calor, a atenção redobrada pelas questões da umidade relativa do ar. Na quarta-feira, naquele calorão de 38,7, a umidade bateu 14%. Nós já falamos. Ontem à tarde, os termômetros registraram 37,8. Sensação de 39 graus. Tudo bem. Não foi aquele calorão. Foi calorão. Não foi calorão de 42 graus. 42 graus é demais. Só que a umidade ontem estava em 15%. Isso mesmo. E do jeito que está andando hoje, novamente teremos aquele calor maçante. E a umidade, gente, já está lá embaixo, viu? Agora, neste momento, 31 graus aqui em Tres Lagos. E a umidade relativa do ar já está baixa. Por favor, cuidado com a saúde. Mas tem uma previsão aí de uma passagem de uma frente fria que traz possibilidade de chuva para o final de semana, aliviando esse calorão que atingiu o Mato Grosso do Sul nos últimos dias. Vamos abrir a janela aqui do TVC agora. No amanhecer desta sexta-feira, imagem, céu limpo. Neste momento, eu fui lá fora, está cinzento, poeirento, né? Está aquela poeira, meu Deus do céu, aquela cinza de fumaça, de poeira no ar. Imagens feitas hoje cedo pelo nosso repórter Max. Olha ele aí, o astro rei que está fritando nesses últimos dias. Quarta, quinta-feira, a temperatura realmente deixar um forno ligado aqui em Tres Lagos. Mas, como eu disse, tem a previsão dessa frente fria chegando a Mato Grosso do Sul. A partir de hoje à tarde, lá na região sul, inclusive, tem risco de temporal com rajadas de vento acima dos 50 km por hora. Gente, vem da Val, hein? E também tem aí temporal, mas ir lá para a região sul. Porque essa chuva chega aqui na Costa Leste a partir de sábado ou domingo. Chega aí essa frente fria trazendo chuva, dando aquela aliviada nessa sensação térmica que está afetando o Mato Grosso do Sul. Bora aqui para o painel? Vamos saber como fica, então, a previsão do tempo neste final de semana. Olha como já muda, hein? Sai o sol, entra a nuvem, porque período nublado para sabadão, mínima 19, máxima de 33. Realmente começa a cair a temperatura. Brasilândia também, tempo nublado, a mínima 19 graus, máxima só de 27 graus. Lá em Água Clara, a mínima de 19, máxima de 29 graus, também nublado. Virando a página, vamos aparecer tabuado. Por lá em Aparecida, o sol ainda continua brilhando e forte. A máxima, 34 graus. Em Paranaíba também. E ontem lá em Paranaíba, gente, 38,9. Sensação térmica de 43 graus. Ontem, Paranaíba foi o município com maior temperatura aqui no Mato Grosso do Sul. Mas no final de semana, deve dar uma aliviada, 33 graus a máxima. Inocência também. Céu limpo, sol brilhando, mínima de 19 e a máxima de 31 graus. Novamente, eu recomendo a vocês aí os cuidados com a umidade relativa do ar, porque está abaixo do recomendado. Ontem fez 15%, os índices chegaram a 15%. Hoje, novamente, também não vai passar disso aí, viu, gente? Cuidado, alerta para a umidade relativa do ar. Tchau, tchau.